Olá, vamos bater um papinho? Assunto interessante. Assunto interessante não trazer vídeo, mas perder meu tempo. Pode ser interessante para alguns e para outros não. Não sei esse detalhe. Bom, pessoal, nós temos assim, basicamente, sintetizando, simplificando uma coisa, dois movimentos que a nossa consciência faz e o nosso corpo faz. É o movimento da mente, do ego, ou do aparelho psíquico como um todo, para fora, para cima, para direção ao nosso self, à nossa consciência, à nossa alma, ao nosso eu superior, o nome vocês podem escolher. Que é a vontade, que é o desejo, a necessidade, a busca, a intenção. Talvez a intenção sintetize melhor a coisa. E isso é uma energia que a gente emite para o universo, que a gente emite para fora de nós em busca das coisas que nós queremos. Em busca dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas quereres, dos nossos gostares. É um carro novo, é uma casa nova, uma namorada nova, um viate, uma viagem, ganhar na loteria, ser feliz, se curar, melhorar o sofrimento, qualquer coisa. Então, é o nosso ego, a nossa mente, o nosso aparelho psíquico como um todo que emite. Porque, às vezes, tem coisas que a gente não está consciente disso, mas que acontecem. A opção dos seus instintos, eles fluem para fora de nós. Nós emitimos isso e, às vezes, não temos consciência que estamos agindo daquela forma. Ok. E nós temos um outro movimento que é executado pela consciência. Pelo eu superior, pelo self, com S maiúsculo, pela alma, pelo espírito. Cada um escolhe o nome conforme a sua criança. Esse é um movimento descendente, ou seja, em direção, assim, para a gente poder imaginar o processo, né? É um movimento em direção a esse aparelho físico, a esse aparelho psíquico, a nossa mente e o nosso ego. Legal. São dois movimentos que estão fluindo constantemente, dia a dia, momento a momento. O único que vale, o único que funciona, o único que realmente produz alguma coisa útil, em termos de experiência, de evolução, é o movimento que desce. É o da consciência para a mente. Certo? A mente pode inundar a consciência de pedidos, de vontades, de quereres, de atos, que não vão a lugar nenhum. Você pode substituir o termo consciência, eu superior, por Deus. Por Maitreya, por Buda, por Kuan Yin, por Ganesha, por Shiva, o Criador Supremo, a grande arquitetura do universo, Deus, o que você imaginar, você pode colocar no lugar da sua consciência. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não manda. Não manda. Não tem esse poder todo que a gente imagina. Você pode ler o livro O Poder da Atração, O Segredo, A Chave Disse, A Chave Daquilo, Desenvolva o Seu Poder Mental e Conquiste Tudo, Como Ganhar Aqui, Como Conseguir Aquilo. Não funciona. Falando em um termo um pouquinho mais técnico, falando de uma maneira um pouquinho mais rebuscada, a consciência emite uma onda, uma informação em direção a esse aparelho psíquico, em direção ao corpo físico. Uma onda de energia, tem uma frequência. E esse corpo ou manda uma onda em direção à consciência ou responde àquela informação que ele recebeu. Uma informação para a consciência, um padrão de energia, uma frequência. Quando essas duas frequências se encontram, pode acontecer duas coisas. Elas entram em fase, elas se harmonizam e se amplificam, e tudo funciona, e tudo flui, e as coisas se materializam, com as coisas acontecem na sua vida. Ou elas podem entrar fora de fase, fora de sincronismo. E aí, não chega uma a anular a outra, mas uma diminui a outra. E aí, nada funciona. Nada funciona. Certo? Nada se materializa. O grande problema é que a mente não está atenta a esse procedimento, a esse processo, a esse fluir da vida. A mente, desde que nós nascemos, desenvolvemos a mente, desenvolvemos o ego para poder interagir no planeta, a mente se foca nela mesma. A mente se foca no mundo físico, que ela pode tocar, que ela pode ver, que ela pode observar. E para a maioria de nós, espírito, alma, eu superior, self, é algo totalmente real, totalmente dispensável. Nós continuamos na ilusão de que mandamos a nossa vida, que temos total e completo livre-arbítrio sobre tudo o que ocorre, sobre tudo o que acontece, e que somos nós que definimos o nosso destino. Certo? Enquanto você permanecer nessa linha de pensamento, você está desperdiçando tempo, está desperdiçando experiência, está desperdiçando energia, está gerando, e causando, e absorvendo, e usufruindo de um sofrimento imenso, de frustração em cima de frustração, decepção em cima de decepção, reclamação em cima de reclamação, coisas que não levam a lugar nenhum. Nós estamos dificultando o processo. Dificultando bastante. Para a consciência, isso tudo é aprendizado. Mesmo quando ela já não aguenta mais, poxa, eu mando lá para baixo essa informação, aquela figurinha lá, não é fácil. Eu digo para ele ir para a direita, ele dá a minha volta. Eu peço para ele ir para a esquerda, ele vai para a direita. Eu peço para ele avançar, ele para. Mas a consciência vai refinando isso, vai aproveitando melhor, vai aprendendo a dar melhor isso. Se com essa vida não deu, se com esse corpo não deu, se com essa existência não deu, ela vai criar uma nova existência, uma nova vida e vai fazer a coisa acontecer, fazer a coisa fluir melhor na próxima tentativa. Até que chega um ponto em que ela consegue harmonizar muito bem isso. Voltando ao nosso sintetizar antigo, então nós temos que, essa informação que vem da consciência, a gente chama de intuição. Ela passa pelo corpo lúdico, pelo corpo intuicional. nós precisamos aprender a identificar essa intuição e aproveitar essa intuição, a entrar em fase com essa intuição. Está na mesma frequência dessa intuição. Porque aí tudo vai funcionar melhor. As coisas todas vão se encaixar, vão ter explicação, vão ter razão, vão ter motivos. Nós vamos ter motivação, nós vamos fazê-las muito bem. Então nós temos que adequar a nossa vontadezinha pequena de mente aqui. Nós temos que adequar o nosso ego a reconhecer essas intuições. E elas vêm de uma das mais variadas formas. Tem gente que recebe intuição visual, imagens que surgem na mente, às vezes são palavras. Quando eu comecei a trabalhar com orgulite, os senhores, há um tempo atrás, a intuição foi praticamente verbal. Faz orgulite. Simples. É estranho de pensar, é estranho de lembrar isso. A minha mente ainda hoje lembra daquele momento. Foi um momento marcante. Não estava fazendo nada de especial, não estava meditando, não estava em alfa, não estava fora do problema. Normal. Se eu não me engano, eu tinha saído da cozinha para o pátio para pegar alguma coisa, uma vassoura, alguma coisa assim. Faz orgulhante. Foi intuição forte, clara, alta e praticamente audível na mente. Não foram imagens, não foram nada, foi uma frase. Faz orgulhante. Eu podia ter descartado a intuição e continuado com outras coisas. Por alguma razão, já vim me trabalhando, já vim me preparando, com algumas coisinhas, com algumas mudanças de vida. Eu pensei, bom, pode ser, vamos ver. Fui pesquisando, pesquisando, buscando. As coisas foram encaixando, foram encaixando, foi fluindo. E hoje eu tenho a algoritmite como um marco na minha vida, como uma coisa muito boa que eu faço, que eu gosto e que as pessoas gostam. Porque eu segui a intuição. Na minha vida, eu segui o outro caminho da mente, muitas vezes. E muita, muita coisa não fluiu. quando eu estava fazendo faculdade, eu lembro que eu procurei a bolsa de valores, eu me interessava no mercado financeiro, gostava de ações e tudo mais. E fui atrás, fui fazer um curso ou outro, conhecer o pessoal, busquei, tentei estágio, me ofereci para ajudar, trabalho voluntário, fiz o diabo. Não abriu uma porta, não abriu uma porta. E fiz muito boas amizades, pessoas muito legais. A minha mente queria alguma coisa, tentou, buscou de todas as formas, mas não estava em fase com a frequência, com a informação que vinha da minha consciência. Da minha consciência, não queria que eu entrasse para o mercado financeiro. Não era o interesse dela, não era útil para ela que eu entrasse por esse caminho. Por quê? Por um tempo, eu tentei identificar a razão. Hoje, sei lá, talvez um dia quando eu morrer, eu consegui descobrir. Talvez uma hora dessas a minha consciência me diga, olha, se eu fizesse isso, se eu me der para um caminho que não me interessava, então cortei, evitei qualquer situação que pudesse dar motivação para ti. Mas ainda assim, eu tentei. E com isso, tantas coisas na vida, eu tentei e não fluíram. Se você olhar a sua vida, você vai identificar com facilidade isso. Tempo perdido, dinheiro investido que não deu certo, energia gasta, seja em trabalho, seja em relacionamento, não importa, a gente identifica. Não vale a pena perder tempo hoje tentando descobrir por que que mudou. Por que que eu repeti muitas vezes. Não quero que você tenha por isso. Concentre-se em tentar descobrir como que as intuições chegam até você e procure seguir essas intuições. Dê um pouco da sua energia, da sua atenção, focalize ela nesse sentido. Descobrir como é que as suas intuições funcionam e siga para ver o que acontece. Experimente. Às vezes, são coisas pequenas que não têm grande custo, que não têm um impacto tão grande na vida da gente. Alguns, como eu disse, vão receber essa informação da consciência visualmente. Alguns vão ouvir uma voz na sua mente. Outros vão encontrar pessoas que vão abrir as portas, que vão nos motivar, que vão nos dar ideias, que vão nos inspirar por alguma coisa. Outros ainda vão levar uma porrada da vida que vai ser a maneira que a consciência tem. Esse cara está tão errado que ele vai ter que passar por uma coisa muito grave para poder se organizar, para poder se corrigir. Sei lá. Às vezes, são coisas pequenas que vão aumentando. É um dedinho que a gente dobra, a gente torce, é um tornozelo, é um joelho, é um quadril, é coisa que vai indo. Então, procure identificar como que as intuições chegam até você. E cada um tem uma maneira particular, mesmo que não existam muitas maneiras. Cada um tem uma maneira que se afiniza mais. e dê uma chance para essa intuição. A sua mente vai achar ridícula, a sua mente vai colocar uma série de dificuldades, mas, observe, todas as vezes que você seguiu a mente, como é que foi? Como é que foi? Então, agora, vamos seguir a intuição. Certo? Não confunda intuição com a sensação com a sensação emocional e muito menos com a sensação física. Elas estão interrelacionadas, mas você não pode seguir por aquele caminho de simplesmente observar a parte emocional, observar o físico e achar que está tudo muito certo. Não. Quem manda é o mental. Não há dúvida. Enquanto você achar que quem manda é o emocional, infelizmente, troca de vídeo, vai procurar outro caminho, porque nesse vídeo com o que eu estou falando aqui, não tem como. Se você recebe uma intuição e começa a fazer você não sabe se é uma intuição original da sua consciência ou não é, se é algo verdadeiro ou não é, se é uma criação, uma fantasia ou somente, você começa a se sentir e você se sente mal fazendo isso. Emocionalmente, fisicamente, dá uma dor no coração, dá uma dor no estômago, dá uma dor na cabeça, ou seja, você tem sintomas que aquela não é uma intuição fidedigna, correta. Aí as pessoas dizem sim para a sua consciência. Não. Coloque a sua mente para funcionar corretamente. Analise, observe, questione, troque informações. Aquilo que você está sentindo, por que você está sentindo aquilo? Por que você está se sentindo mal em seguir uma intuição? o que você está fazendo que está se sentindo mal? Certo? Porque o corpo emocional, ele faz isso, ele reage às energias, reage às situações. E o corpo emocional, ele é muito acomodado. Ele está muito acostumado com aquela maneira nossa, tranquila, de fazer as coisas e seguir a vida. E quando nós fazemos coisas que rompem com padrões, que rompem com padrões antigos, com programas antigos armazenados dentro da gente, o corpo emocional reage negativamente. E às vezes, o corpo emocional reage da maneira correta. Não é bom, não foi uma intuição correta, não foi por aquele caminho. A mente observa, toma a decisão e segue a vida. Vai buscar uma outra intuição, vai buscar um outro caminho. Então, coração, corpo emocional, corpo físico, que a gente somatiza muita coisa nele, precisa ser ouvido, precisa ser escutado. Mas se vai seguir ou não vai seguir, quem decide é a sua mente. É ela que tem que tomar a decisão. Escutando, ouvindo. Então, esses dois movimentos que nós temos, intuição e vontade e intenção, eles precisam ser adequados. Eles precisam ser equalizados, uniformizados, para que essa comunicação com o teu self flua da melhor maneira possível. De uma informação que vem da consciência para o nosso aparelho físico e psico. 100% da informação. Se ela se perde 90%, é muito ruim. É muito sofrimento para o aparelho físico e para o aparelho psíquico. É depressão, é uma série de coisas. E depois de algum tempo, perdendo essa informação, depois de algum tempo, bloqueando as intuições, dificultando o processo, se enraizando demais na mente, se focalizando demais na mente, fechando tudo o mais, o corpo adoece. O sofrimento é tão grande, ele é tão constante, que essa maravilhosa capacidade que o nosso corpo físico tem de se recuperar das coisas mais danosas se perde. E nós adoecemos. E daqui a pouco a gente morre. E a consciência vai planejar uma outra vida. só que planejar uma outra vida dá trabalho, leva tempo, não tem essa disponibilidade toda, tem muita consciência de ter um corpo físico para experimentar. Então você tem uma oportunidade de ouro hoje. A sua vidinha, hoje, por mais atrapalhada que ela esteja, a partir de agora, com essa informação que eu estou passando, você tem uma oportunidade de ouro de modificar isso, de inverter essa curva e de fazer algo muito bom daqui por diante. Não importa se você não fez, não importa se você demorou para chegar aqui, não interessa nada disso. O interesse é que a partir de agora você pode, com essa informação, reavaliar a sua perspectiva e tornar isso mais interessante. Tornar essa vida mais interessante em termos de experiência. Sair desse padrão de sofrimento, de estar defasado com a informação que vem da consciência e começar a entrar numa sintonia. certo? Alguns vão argumentar, vão dizer, vão lembrar. Poxa, mas vou ter que deixar a minha vontade, o meu saber para seguir a intuição. Escolhe, olhe para a sua vida e veja o que você tem, veja o que resultou de seguir a sua vontade, o seu desejo. a sua intenção. Veja se resultou em alguma coisa realmente boa, útil, importante. Veja se você está feliz, veja se você está sem sofrimento na vida, veja como é que você está. Quanto mais nós nos entregarmos a essa consciência, nós, que somos nós mesmos, não é algo diferente, não é um Deus querendo que eu faça uma coisa ou outra, não, sou eu mesmo, a consciência sou eu. quanto mais nós nos entregarmos a isso, menos sofrimento, mais experiências de melhor qualidade nós vamos desenvolver. Porque as experiências que as pessoas desenvolvem hoje são de baixíssima qualidade, seja pelo alcance, pela amplitude, seja pelo sofrimento gerado, seja pela perda de energia, isso é muito ruim. É uma experiência muito ruim. Nós podemos ter experiências muito melhores. E pessoas estão tendo isso hoje no planeta. o que eu estou falando não é invenção da minha cabeça, não é delírio, não é concepção errada, não é nada disso. É o que mestres, gurus, sábios, espertos, iluminados, vêm falando isso há milênios, há civilizações. com outra roupagem, com outras palavras, mais complexo, menos complexo, mais floreado, menos floreado, mas basicamente é isso. Basicamente é isso. Não há muita coisa. E se você for estudar e buscar isso, você vai perceber que é basicamente isso, simplificando. Mas é uma simplificação em termos de conceito, em termos de perspectiva, porque operacionalizar isso é muito complicado. Muito complicado. Porque a nossa mente vai arranjar uma série de dificuldades, uma série de problemas, uma série de empecilhos para evitar que isso aconteça. A maioria não vai nem querer assistir esse vídeo e a maioria não vai nem chegar a ver esse vídeo. Mas ele vai ficar aí, no YouTube, enquanto durar, enquanto estiver disponível, e aí quando eu vou embora, desapareça. talvez algumas pessoas aproveitem. Ok? Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.